Por que o prefeito Castro Aniguchi foi escolhido para receber essa homenagem? Ele foi escolhido junto com o vereador Antônio Borges dos Reis pela sanção da lei da lembrança dos mártires e heróis da Segunda Guerra Mundial. Como você sabe, sobre o Holocausto, onde pereceram 6 milhões de judeus por único motivo da sua descendência judaica e nós não podemos deixar, esquecer o que passou. Nós, sobreviventes do nazismo, estamos diminuindo dia a dia por causa da idade. Daqui a pouco não sobra ninguém de nós. Portanto, a nossa obrigação é deixar o nosso testemunho, deixar o nosso testamento para as novas gerações, para que isso que aconteceu na época hitleriana não aconteça nunca mais contra qualquer povo, contra qualquer raça na terra, por causa da sua religião ou da sua procedência. E como essa lei, praticamente, ele perpetuou aqui na cidade de Curitiba a lembrança dos mártires e heróis da Segunda Guerra Mundial. Prefeito, como é que o senhor recebe a homenagem da comunidade israelita? Eu recebo com muita humildade, porque o fato de nós comemorarmos uma data importante, relembrando os aspectos que marcaram a história da Segunda Guerra Mundial, especialmente o Holocausto, especialmente as perseguições, é muito importante que as pessoas tenham isso sempre em mente, para que não se repitam mais esses atos de selvageria. Lamentavelmente, tivemos na Iugoslávia esta repetição em pequena escala, é bem verdade, mas mostra que o germe está latente e precisamos acabar de vez com essa condição. Não é possível compactuar, não é possível conviver com situações dessa natureza, de radicalismos e, principalmente, de espíritos beligerantes, o que não leva absolutamente a nada. Obrigada, presidente. Obrigada. Vereador, por que o senhor resolveu criar esse projeto de lei? Quando conheci o jornalista Ben Abraham, o ano passado, e ele comentando sobre o trabalho que ele fazia a nível mundial, de divulgar todas as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, e que esse verdadeiro crime da humanidade, que foi o Holocausto, jamais seja esquecido pelas futuras gerações. Nós temos que preservar esta memória, educar as nossas crianças, para que no futuro, nunca mais apareça no seio da humanidade uma figura tão exacrável como o Adolf Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus, ciganos, portadores de deficiência, negros, enfim, foi um verdadeiro crime contra a humanidade o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e nós temos que evitar que isso aconteça novamente. Vereador, como é que o senhor recebe a homenagem da comunidade israelita? Estou muito contente, muito agradecido a essa homenagem da Federação Israelita, por Curitiba ser o primeiro município no Estado do Paraná a instituir oficialmente esta data, e já que nós pretendemos que esta data seja oficializada por vários municípios brasileiros, e Curitiba saiu mais uma vez na frente aqui no Paraná. Estou agradecido pelo prefeito Castro Negúcio também ter se sensibilizado e sancionado o nosso projeto tão importante para a comunidade israelita. Obrigada, vereador. Muito importante para toda a comunidade paranaense brasileira, para a comunidade israelita. A presença do senhor Paulo Perón, diretor nacional à lei que institui o município de Curitiba o Dia da Lembrança dos Heróis e Mártires da 2ª Guerra Mundial. Fica instituído no município de Curitiba o Dia da Lembrança dos Heróis e Mártires da 2ª Guerra Mundial. O evento constará no calendário oficial do município de Curitiba. O poder executivo, com a colaboração da Câmara Municipal, judaica e dos direitos humanos e todas as entidades envolvidas em movimentos da União. Excelentíssimo senhor prefeito, senhor Cássio Tanibushi, através do qual o movimento aqui, todas as autoridades municipais, estaduales e federais, excelentíssimo meu amigo, o Dr. António Bortes, sem discriminação da idade ou sexo, estou demonstrando que a continuidade do povo judeu continuará sem ter sua pátria, vivendo praticamente como apatriados, como cidadãos, demonstrando, anáculpo, nós estamos aqui e nós estamos continuando. Continuando, apesar de durante o tempo, e nas nossas preços diariamente, de Xanahabá, em Yerushalayim, a volta ao sino, permitiu-nos as cabecinhas esmagadas contra muros, eslogadas como fossem lixo nos caminhões, que os levaram ao crematório. Eu vi chaminé de crematório funcionando dia e noite, senti nas minhas narinas, o cheiro de carne queimada. Eu vi cozidamentos de massa, enforcamentos coletivos. presenciar tudo isso, e naquela época, perambulando pelo campo, esfarrapado, acesfoneado, e tracamente transformado numa esqueleto da pessoa. jurei a mim próprio, em caso que Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei o meu testemunho, contarei para nunca permitir que as mesmas atrocidades e mesmas nisso aqui, pode ser que por causa dessa promessa, o Deus me colocou. por causa disso, vocês crianças, vocês jovens, sejam bons cidadãos do Brasil, do país que nos acolheu, do país onde vocês vivem, que é sua pátria, mas nunca esqueçam Israel, que é a pátria espiritual de todos os judeus onde quer que se encontre. Aplausos 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 Pela homenagem que hoje recebo por ter sido vereador responsável pela apresentação do projeto de lei que institui no município de Curitiba o dia da lembrança dos heróis e mártires da segunda guerra mundial a ser reverenciado no dia 8 de maio de cada ano. Gostaria inicialmente de lembrar que nossa admiração é respeito pelo trabalho que vem realizando para que o local não seja jamais esquecido. E sancionou o projeto que apresentamos transformando-o na lei de 9083 em 17 de junho próximo passado. Senhoras e senhores nasci muito depois do término da segunda guerra mundial na semana até a derrota de Curitiba do Terceiro Vaz em 8 de maio de 1945 o dia da vitória. Lembro-se pelo número de vidas que a segunda guerra tirou mas além disso a segunda guerra também foi colossal pela natureza dos interesses que estavam envolvidos e pelas quais a luta aconteceu. Talvez em nenhuma outra história quem lutava pelos motivos justos. A segunda guerra foi um marco na história e na consciência do homem. Dali para a frente ficou claro que a discriminação racial em qualquer de suas manifestações não pode ser tolerada. Como a firme e recente discurso sobre a vida não é resolvido. Recordar é imperativo. Recordar é impedir que as tragédias do passado se reflitam. como não com a criação do Jesus. Pode estar certo também. Deus ouviu as suas orações. Graças a Deus. Porque assim Ele pode nos dar um testemunho vivo daquilo que foi talvez uma das piores demonstrações do ser humano daquilo que existe de pior que é o racismo que é o racismo a intolerância a prepotência e que não leva absolutamente a nada. E é justamente por isso que este dia 8 de maio vai ser fundamental para que todos nós possamos relembrar todos os mártires todos os heróis da segunda guerra. Hoje se procedeu uma tentativa de uma nova faxina étnica que felizmente foi condenada por todos os países do mundo inteiro. mas que infelizmente mesmo assim aconteceu. Então o fato de dizer que eu estou aqui com seis crianças com o que ela não coloca profundamente emocionado no fundo do seu coração como esse depoimento significa que isso é o que eu estou aqui e eu confesso que fiquei muito tocado por todos.